E aí pessoal, hoje eu trouxe uma música nova pra vocês e essa música eu vou passar duas posições novas que a gente ainda não estudou mas elas são bem tranquilas, tudo com dois dedos também a primeira posição vai ser o Dó com sétima maior você vai colocar o dedo 2 aqui na quinta corda, terceira casa e o dedo 1 você vai colocar na quarta corda, na segunda casa então a partir daqui, tocar tudo pra baixo e depois a próxima posição é o Sol com sexta, o G6 que é só você pegar e subir os dois dedos pra sexta e pra quinta corda e bater uma pra baixo a música pode ser feita assim, uma batida pra baixo em cada eu vou passar uma outra batida que eu acho que encaixa em muitos ritmos que a gente vai fazer isso aqui, ó você vai fazer pra baixo, pra cima, abafa o abafar é só você bater a mão no violão então vai ser pra baixo, pra cima e abafa depois disso, duas pra cima, uma pra baixo e abafa de novo então a batida inteira vai ser baixo, cima, abafa, cima, cima, baixo, abafa aí você vai repetindo isso até ficar natural então vou colocar com a música e a gente vai repetindo isso até ficar natural então a gente toca junto então a gente toca e aí eu sei que nem sempre é melhor hora pra te ligar ver se fica eu vou sem brigar meus pensamentos tem a custa, me de te alcançar procura, se ainda é meu lado você se sujeita a tanta coisa que você nem precisa lembro de acordar, te ver dormindo só com a minha camisa eu não perdo e tevo com esses carros Então a música é só isso, só repetir isso o tempo todo E essa batida é uma batida que encaixa em várias músicas diferentes Então vocês podem ir testando em outras músicas e tudo Que provavelmente vai encaixar também Por hoje é isso, valeu, tchau tchau